Muito bem, então, um bom começo de semana, na medida, dentro das possibilidades e, claro, um bom começo de noite. Tivemos um fim de semana meio tumultuado, meio impactante, com notícias nacionalmente bem difíceis, mas tudo bem. E agora a gente tem que andar. Vida que segue, faz-se o quê? Hoje está conosco aqui uma pessoa que trabalha neste projeto da vida que segue, porque a vida tem que seguir. E para a vida seguir, as pessoas têm que estar aprimoradas, as pessoas têm que estar dentro do mercado fazendo coisas das quais elas gostem, mas que também entendam aquelas coisas para fazer. É por isso que a Cassiane Borges é libertasso, libertasso. É isso, Cassiane? Liberalesso. Desculpa. Começamos bem já. Liberalesso. É isso mesmo. Diretora do Senac de Tramandaí, claro, e vai falar com a gente hoje sobre esses novos cursos, sobre esses projetos do Senac, sobre o verão que vem por aí. E, claro, estamos começando esta entrevista com a Cassiane depois de eu ter destruído o sobrenome dela. Cassiane, seja bem-vinda. Isso. Boa tarde. Eu vou pedir para o Luca lá dentro para ver mais um volumezinho aqui. As meninas estão falando baixinho de comida, para dar mais um volumezinho lá. Mas, enquanto isso, eu já começo a formular aqui as nossas perguntas. O Senac está sempre aí com trabalhos, naturalmente, que aprimoram as pessoas, que melhoram as pessoas profissionalmente e de todas as formas. É bem legal isso. E eu tenho aqui na minha ficha que vem aí novos cursos no Senac. O que tem, Michele e Cassiane, de novidades no Senac para bem breve? A grande novidade aqui do Senac Tramandaí é o curso técnico em enfermagem, que a gente já está com esse curso em venda e as nossas aulas começam em março do ano que vem. É uma grande novidade. A população, a comunidade aqui do litoral esperava por esse curso nessa nossa escola, que é tão bonita, tão estruturada e que faz parte da comunidade aqui do litoral. E agora a gente pode ofertar esse curso com um laboratório maravilhoso no sexto andar aqui do nosso prédio, que, além de ser muito equipado para todas as práticas, ainda conta com uma vista maravilhosa da lagoa e do mar. Então, muito orgulho em poder oferecer isso para a nossa comunidade. Que legal. A enfermagem, agora, durante a pandemia da Covid-19, nós voltamos, parece que uns 30 anos no passado, eu lembro que eu conheci pessoas que faziam, que trabalhavam na enfermagem, técnicos de enfermagem, gente que fazia faculdade de enfermagem, e a história era sempre a mesma, falta profissional. E agora, durante a pandemia do Covid-19, que ainda está aí, a gente viu como realmente existe uma grande defasagem em enfermeiros, tanto técnicos como auxiliares, enfermeiro padrão, que é aquele enfermeiro com formação superior, mas como tem deficiência nesse mercado e que é uma profissão razoavelmente bem remunerada, não é, Cassiano? Isso é uma profissão linda, né, e realmente tem campo de trabalho, seja nos hospitais, nos postos de saúde, no SAMU, e realmente a pandemia acabou mostrando, evidenciando que é um profissional muito importante e que faz falta, no mercado de trabalho, um profissional qualificado nessa área. Eu lembro que era o Genaro, ainda o diretor no hospital, em Tramandaí, me dizia, eu não tenho mais vagas de UTI mesmo, que eu arrume equipamento, porque as pessoas falam assim, mas tem que ter mais vaga de UTI, mas eu não tenho profissional para trabalhar lá dentro, esse que é o problema, eu não tenho auxiliar para cobrir os caras nas outras áreas, porque falta profissionais nesse mercado. Esse curso já está funcionando, Cassiane? É, ele já está em venda, né, nós já estamos com algumas matrículas efetuadas, e as aulas, já estamos com a coordenadora contratada, que é a Daniela, ela não está aqui conosco hoje, porque ela também trabalha no SAMU de Imbé, então hoje é o dia de plantão dela, por isso que ela não está conosco, mas ela já está trabalhando, já está preparando todo o material do curso, né, o nosso laboratório, enfim, e as aulas começam em março de 2022. Quantas vagas? São 30 vagas, a nossa turma, nós já temos 12 matriculados. 12 matriculados. Então, faltam 18 vagas. Não sei se pode falar, meninas, tá, quantos pode falar, meninas, mas qual é o valor que a pessoa precisa dispor para fazer esse curso aí no SENAC? A gente está com um desconto de antecipação, que a gente chama, né, que é um desconto válido até o fim desse ano, e aí com esse desconto de antecipação, a parcela sai em torno de 400 reais. Então, mas claro que além desse desconto de antecipação, tem alguns outros descontos que nós conseguimos conceder, né, comerciários do SESC têm um desconto um pouquinho maior, então são alguns descontos que a gente consegue ofertar aqui na escola. E lembrando que a gente não cobra taxa de matrícula, então o aluno vai pagar somente o investimento do curso mesmo. A gente também não cobra... Pode falar. A gente também não cobra o estágio, né, Cláudio, que eu sei que algumas instituições fazem isso, mas assim, a gente, o nosso curso, ele tem prática desde o primeiro dia de aula, aqui no nosso laboratório, e a partir já do segundo módulo, os alunos começam a ir para os hospitais, para os postos de saúde nas práticas, nós já temos convênio com essas instituições, e os alunos não pagam nada para isso, faz parte deste valor do curso. Então, esse também é um diferencial do Senado. Isso é muito importante. Na verdade, esse tipo de curso, houve uma época que tinha muita restrição, né? Poucas organizações, poucas instituições podiam tê-los, podiam ministrar esses cursos, né? Isso ficava muito restrito a poucos, e aí o custo era grande, né? E aí agora quer dizer que não tem taxa de inscrição. Paga na inscrição agora e começa a pagar em março. Não, inscrição não paga, começa só a pagar em março. A gente lançou um plano de pagamento estendido, então, para que a mensalidade fique mais acessível para o nosso aluno, ele já começa a fazer o pagamento do curso agora, no ato da matrícula. Então, no ato da matrícula, ele não paga uma taxa, mas ele sim paga a primeira mensalidade do curso, né? E dessa forma, ele consegue parcelar em um maior número de vezes, e aí a mensalidade fica mais acessível. Então, agora é a oportunidade de utilizar o décimo terceiro, né? Para começar a investir. Adiantar o pagamento. Isso, exatamente. Eu sou do tempo do polígrafo, da apostila, meu Deus do céu. O material disponibilizado, o velho era daquele tempo ainda, o material disponibilizado para as pessoas que forem fazer o curso com vocês, o Senac vai disponibilizar, ou a pessoa vai ter que pagar o material didático? Os alunos ganham um livro, um livro, e o material em aula é disponibilizado no nosso portal do aluno, e-mail eletrônico. Então, como a gente cuida das nossas árvores, temos o Tramandai Mais Verde, que nós falamos com você há um tempo atrás, com a Elisa. Então, a gente não tem mim as apostilas, os polígrafos, mas a gente disponibiliza todo esse material. É, fazer o quê, né? Eu também sou desse tempo. A gente disponibiliza esse material no portal do aluno. A gente se entrega, meu Deus do céu. Que loucura, né? Tu sabe que às vezes um dia desses, é interessante como um bate-papo é legal, nos leva para várias coisas. Um dia eu estava passando na rua, entre a Amandaí, e estava tocando num carro parado, tinha um carro parado, eu não consegui ver o motorista, e estava lá, Eduardo, mudaram para Brasília. Cara, e eu disse, que musicão! E aí passou uma menina e disse assim, nossa, que velharia! E eu disse, cara, velharia no meu tempo, era Taufo Alves, não é? Que o meu pai gostava de ouvir de vez em quando. Imagina, agora o Renato já está velho. É, está velho. Que loucura, gente! Que coisa estão de bom aí? Ah, o Renato, sim, está sempre atualizado. A gente vai parar para ouvir as músicas do Renato e do Cazusa, parece que foram feitas ontem. É, é verdade. Mas, o... Eles nem sabem quem é Cazusa, mas a gente está falando outra língua aqui. Quais são as outras coisas legais, Michele e Cassiane, que vão rolar aí agora? Tem alguma parada de verão aí, para a turma se ocupar, e ficar dando uma reforçada aí no conhecimento? Antes de responder a tua pergunta, eu só queria fazer mais um comentário sobre o seu comentário anterior, sobre as escolas, né? Que realmente, as escolas, era difícil conseguir autorização para dar esse curso, e eu só gostaria de reforçar, né? Que ele é da área da saúde, né? Isso. E o Senac é uma instituição que tem 75 anos, né? Em todo o Brasil. E nós, aqui em Tramandaí, a gente está iniciando o curso, mas o Senac já tem esse curso há 75 anos, aqui no Estado, e a gente visitou as outras escolas do Senac, a gente conversou com os outros professores, então, a gente está vindo aqui, realmente, com a chancela do Senac, né? Para a gente estar com a qualidade, com a excelência que o Senac busca, nesse curso, todo mundo vai encontrar também. Com relação às novidades, agora, no verão, então, o Senac, a gente sabe que a população aqui do litoral acaba focando muito no trabalho, no verão, né? E aí, eles procuram não se capacitar, se capacitar antes do verão, para poder aplicar o que aprendeu no verão, né? Então, o Senac, nesse verão, a gente vai disponibilizar somente algumas oficinas na área de gastronomia. Então, a gente tem oficina de hambúrguer, oficina de pizza, que daí é mais para lazer, né? Quem quer, de repente, vir fazer uma oficina durante uma semana só, faz um curso, já se qualifica por lazer, ou, claro, se quiser aprender a fazer esses produtos para vender também. Então, isso é o que a gente vai ter no verão. Tu sabes que um dos grandes problemas que se tem, e é no Brasil, não é só aqui, é mão de obra qualificada, é infraestrutura. Os americanos, lá, por sua vez, não gostam de fazer faxina, importam as faxineiras daqui para lá, importam os cozinheiros, os motoristas, essas profissionais, assim, que são mais comuns, que precisam de menos preparação, eles importam. Mas, em contrapartida, aqui no Brasil também nós temos problemas. E uma vez, um amigo que vai muito ao Rio de Janeiro, conversava com um taxista no Rio, e o cara falava três idiomas. Por que falar três idiomas? Ele falou assim, porque eu já me perdi muito, estou tentando o alemão agora também. Por que isso? É porque o turista chega, às vezes ele fala só o inglês, ou ele fala francês, ou ele fala espanhol. E aí, o que eu digo para ele? Geralmente, o cara não fala português. E aí, na hora de pagar, e é uma encrenca, na hora do cara até dizer para onde ele quer ir, chegou a pegar turista, que o cara tinha um papelzinho, entregava para o motorista, dizia, go on! E aí o cara sabia que tinha que levar para lá. Ou seja, a qualificação da mão de obra é uma coisa que é muito importante. E também os garçons. Aqui no litoral norte, do Rio Grande do Sul, a gente ainda tem esse déficit, Cassiane, não é, Michelle? Do idioma, essa barreira do idioma. Porque se os espanhóis, se os castelhanos vêm para cá, os argentinos, a gente vê que é sofrível, viu? Porque as pessoas não dominam outro idioma. O SENAC não tem curso de formação nessas áreas, ou não pretende, ou já teve? Tem. O SENAC, na verdade, antes do curso técnico em enfermagem, até agora, os cursos de inglês aqui no SENAC são o nosso carro-chefe. São os principais cursos que nós temos aqui. são os cursos de idiomas desde crianças, adolescentes e adultos. Temos muitas turmas e realmente é um curso de qualidade. A gente tem o formato presencial, tem o formato remoto. O aluno escolhe como que é melhor para ele participar das aulas. Então, a gente oferta, tem várias turmas abertas. nessa mesma campanha de descontos que a Michelle comentou, um desconto bom para quem já quiser fazer a sua matrícula e garantir para aprender a falar inglês, atender melhor os turistas, poder viajar também. Você falou do Rio de Janeiro, eu também tive a oportunidade de ir a Portugal. E lá em Lisboa, um motorista, eles chamam lá de Tuk-Tuk, que é um dos carrinhos, umas botinhas pequenas, que eles carregam o turista. Ele falava sete idiomas. Igual os indianos, né? Isso, exatamente. Ele falava sete idiomas. Ele até ficou feliz quando a gente chegou e fala português, que dizia, agora eu posso descansar, porque eu já falei sete línguas hoje. E realmente a gente não percebe isso ainda aqui no Rio Grande do Sul, aqui no nosso litoral. E aí o Senac está aí para poder ofertar isso para a nossa comunidade. Principalmente o ramo da hotelaria, que precisa de um upgrade muito grande, né? A gente não está falando mal dos hoteleiros, não é isso, né? Mas é que a demanda mudou, né? Tanto aqui, como em qualquer lugar do litoral do Brasil, a demanda mudou. O mundo se globalizou. E agora com o dólar alto, realmente se a pandemia parar aí, der uma estagnada legal, eles vêm para cá, porque o dólar está alto, então é barato o custo Brasil, né? Exatamente. Então nós temos que aproveitar e estar preparados para isso, né? Além do curso de enfermagem... Estamos ouvindo. Ah, estão? Ah, então está ótimo. Eu já espirrei, entendeu? Já troquei teu nome. E agora a internet caiu. Vai ficar legal esse programa. Fica bom de assistir depois. Estamos no ar, né? Às vezes vai ficar bom esse programa, né? Já espirrei, eu já troquei aqui o sobrenome da Cassiane. Então vamos lá. Nós estávamos falando dos cursos e dos upgrades e das coisas que as pessoas, os profissionais, precisam para trabalhar bem. O Michele, não sei quem pode responder isso, o SENAC, na verdade, ele é uma organização a serviço também dos trabalhadores, e sempre existem cursos, existem palestras, existem ferramentas à disposição para melhorar o serviço e para melhorar o mercado, para melhorar essa relação. Agora nós estamos fora dessa pandemia. Então, neste verão, especificamente, haverá atividades durante o verão de cursos e de palestras e de eventos do SENAC? Já? De forma presencial, nós teremos essas oficinas que a Cassi falou, né? E além disso, a gente também tem o portal Perto de Você, que é um portal online, em papel eletrônico, onde o SENAC disponibiliza diversos cursos, palestras, lives, capacitações gratuitas para quem procura se qualificar. Então, essa é uma outra oportunidade que o SENAC também oferta. E cursos presenciais, nós temos a maioria das turmas iniciando mesmo em março, como os cursos de idiomas, o curso técnico em enfermagem, além de outros, como o curso técnico em informática também. que é um outro curso muito importante e com grande procura, né? Em todo o mundo, em fundamental, as pessoas cada vez estarem mais conectadas com a tecnologia, com a informática. Então, também é um outro curso que o SENAC está mandando aí oferta. Beleza. Só para a gente dar uma repassadinha, meninas, qual é a duração do curso de enfermagem? Dois anos e dois meses, exatamente. Vai terminar, começa em março de 2022 e termina em maio de 2024. Legal. Dois anos e dois meses. É isso, então. Para quem quiser, para quem quiser entrar em contato com vocês aí, e para ter maiores informações, tem aí aquele endereço, portal, www.senac, tal telefone, sei lá, os meios, as redes sociais? Tem. Vocês podem encontrar mais informações no nosso site, que é www.senacrs.com.br, no telefone fixo 5136615674, e aí lá no nosso site também encontra o link para o WhatsApp, e também pode nos seguir no Instagram, Senac Fitra Mandaí, e no Facebook também, Senac Fitra Mandaí, lá a gente consegue passar todas as informações para os clientes e demais interessados. Michelle e Cassiane, foi um prazer inenarrável ter vivido esta quase meia hora com a senhora. Espirramos, erramos o sobrenome, caiu a internet e nós estamos aqui. A presidência. O prazer é nosso. Cassiane. Cassiane, sempre que precisarem, Cassiane e Michelle, entrem em contato conosco, venham, 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 para a gente, esse bate-papo descontraído, legal assim, para a gente falar das coisas boas que vocês fazem aí, e realmente essa, essa do Senac aqui para a nossa região vai ser muito legal, porque afinal de contas, enfermagem, como a gente disse lá no começo, tem defasagem de profissionais do mercado da enfermagem é bem remunerado e agora está aqui em Tramandaí e acessível e no Senac. Que legal. Parabéns, meninas. Um beijo, um grande abraço aí e contem conosco. Muito obrigada, um grande abraço a você e a todos que estão nos acompanhando e venham conhecer, visitar o Senac e receber mais informações dos nossos cursos aqui na Rubemberta, número 1.700. Meninas, até a próxima. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Cassiane e a Michelle que passaram nesse tempo com a gente aqui. Nossa, foi bem até divertido, espirrei, a internet caiu, muito legal. Bom, vamos então agora, vamos ver aqui. Olha só, gente, tem mais uma novidade legal aí. A gente tem um vídeo para mostrar para vocês, mas antes eu vou falar sobre o vídeo. É Ivana Lima falando da palestra que vai acontecer aqui em Tramandaí no dia 7 de dezembro. Então, já sabe, né? Dia 7 de dezembro. No Facebook e no Instagram do Tendência tem um link e lá nesse link é para você fazer as inscrições tem descontó. Então, vá lá no link do Instagram e do Facebook do Tendência e ali você vai lá fazer o, entra ali por ali e vai fazer o desconto, vai fazer a sua inscrição para esta palestra e tem desconto. Não é uma simples palestra. Eu mesmo bati um papo bem proveitoso com a Ivana. É uma pessoa que, assim, do mundo. Só para vocês terem uma ideia, só por um motivo se deve ouvir esta mulher. Ela é uma brasileira baiana. Oxe, tem como não ouvir. É bom demais. Ela é uma baiana daquelas da gota. E a gente tem que ouvir esta baiana que é uma baiana brasileira, como eu disse, e que mora na França e tem uma experiência de vida muito legal. A Ivana Lima, por ter esta corrida e por toda a sua trajetória, por toda a sua história, resolveu dividir isso com a gente. E aí, então, vai acontecer esta palestra no dia 7 de dezembro, que no Tendência nós vamos falar muito ainda sobre isso. E é muito interessante. Eu vou dizer para vocês que é muito legal. Entra lá nas redes sociais, no Instagram e no Face do Tendência. Está lá o link e ali você fazendo a sua inscrição neste link tem desconto. Não deixa de participar, não. Vamos ouvir agora então a Ivana Lima. Fala, Ivaninha. Olá. Já imaginou se você pudesse ter uma vida mais próspera e abundante? E se eu disser para você que isso é possível? Eu sou Ivana Lima, sou treinadora comportamental e master coach. Estou aqui para te fazer um convite. No dia 7 de dezembro eu vou estar com uma palestra aqui em Tramandaí para que você tenha uma vida mais próspera e abundante e construa uma mente inabalável. Eu quero que você se prepare porque 2022 é o seu ano de prosperar. E eu vou esperar por você. Estamos de volta? Estamos de volta, olha só. É isso. Ivana Lima, viu? Dia 7 de dezembro então, entre aqui nas redes sociais do Tendência, no Instagram e no Facebook, faça a sua inscrição, tá? Faça a sua inscrição. Vai ter desconto para quem fizer por esse link e vá lá ouvir essa baiana maravilhosa que foi lá dividir as suas brasilidades e baianices com os franceses. E de vez em quando ela volta para também dividir as coisas legais desse mundão de Deus aí com a gente. Vamos ouvi-la. Agora vamos para o painel do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. Casos confirmados 1 milhão 473 mil 599 desses, 97% já estão ótimos, recuperados. Total de vidas perdidas até agora 35 mil 644. Taxa de ocupação nos leitos de UTI 59,1%. Vacinação As doses de vacina recebidas pelo estado do Rio Grande do Sul até agora são 19 milhões 150 mil 796 mil doses e doses distribuídas aos municípios são 18 milhões 752 mil 670 doses até agora distribuídas pelo estado. Estamos vacinando que é para a gente voltar a nossa vida normal o quanto antes possível. Agora vamos para os números do corona em tramandaí atualizados ontem em análise em análise 180 casos confirmados 7.557 recuperados 6.851 em isolamento 480 hospitalizados 5 óbitos 221 descartados recuperados não tem o vírus 10.333 e em isolamento domiciliar 990 tramandaí está vacinando com a primeira dose os jovens a partir de 12 anos em todas as salas de vacinação lá do município de tramandaí então você que tem mais de 12 aí né a criançada pode lá também fazer a vacinação tramandaí já está vacinando no imbé no imbé atualizado na sexta-feira sete novos casos confirmados duas mulheres e cinco homens casos confirmados 3.891 casos ativos são 15 recuperados 3.743 monitorados no domicílio são 311 hospitalizados são quatro e vidas perdidas em B até agora 138 são as pessoas que faleceram até agora do do covid né do coronavírus e a previsão do tempo parece que finalmente o verão começa a dar sinais mas muito tímido aquele ventinho friozinho ainda nos lembra que o inverno está logo ali não passou muito semana começou com sol e algumas nuvens sem chuva temperatura máxima ficou nos 22 e a mínima é 18 a semana toda deve ser de sol sem chuva mas com temperaturas mais agradáveis a máxima deve ficar na casa dos 23 graus e a mínima na semana deve ficar em 16 graus então é isso né gente primeiro programa da semana nesta segunda-feira tivemos a Michelle e a Cassiane bater aquele papo com a gente sobre a nova novidade no Senac nova novidade é nova claro nova novidade que é o curso de enfermagem então informe-se a gente a gente vai ficando por aqui antes agradecendo aos nossos patrocinadores a WebSul Telecom a WebSul Telecom não deixa dúvida se lá na sua empresa você está tendo problemas para efetivar vendas a internet cai não tem segurança a hora está maravilhosamente bem e daqui a pouco nem está então já sabe você precisa mudar você precisa ir para onde existe segurança garantia e tranquilidade de bom serviço a WebSul Telecom tem tudo isso para você a WebSul Telecom empresa daqui feita por gente daqui e que não deixa nada a desejar para quem é de lá então já sabe o WebSul Telecom é de casa é nossa e está aí há 20 anos fazendo bonito e continua grande abraço a turma lá da WebSul a Sindapa faz bonito também lindamente cuida de todos cuida da segurança do seu imóvel lá da sua casa não é você que mora aqui no litoral mas acha que tem que ter um adendo a sua segurança porque a segurança pública aqui realmente é boa aqui tem guarda municipal nas cidades aqui tem tem a brigada militar com grande presença está todo mundo aí a polícia civil mas também tem essa empresa extraordinária de segurança privada que cuida do seu patrimônio da sua casa da sua empresa que é a Sindapa com os melhores profissionais os melhores equipamentos não deixa dúvida Sindapa em Tramandaí em Bé você não precisa ficar procurando por outra vá na certa Sindapa qualidade extraordinário qualidade de equipamento extraordinário desempenho das equipes tudo muito bom tudo para você ficar realmente seguro lá na Sindapa fica seguro também claro na Profimac que está lá na rua Dr. Flores em Porto Alegre que lhe dá segurança eletrônica para a sua máquina a Profimac tem tudo que você precisa o Valdeci a sua equipe vão deixar o seu equipamento filmador ou fotográfico como ele era no dia em que você comprou lá na loja e aí não vai perder os grandes momentos não vai perder aquelas coisas que você quer registrar e guardar para sempre já sabe Profimac lá na Dr. Flores em Porto Alegre agora já se a manutenção da sua casa não anda aquelas coisas o Ribeiro Tintas dá um jeito nisso porque uma bela pintura valoriza às vezes grande parte do seu imóvel a metade da valorização de um imóvel é a aparência dele e a outra são as qualidades como hidráulica instalação elétrica claro a boa construção mas a aparência é tudo também no seu imóvel se você se sente bem melhor se estiver vendendo vai ser melhor alugando vai valer mais então é isso faça a manutenção do seu imóvel pinte bote aquela cor que você sempre quis mas você não sabia nem se isso existia no mercado a Ribeiro Tintas faz pra você com as melhores tintas a cor que você quiser entra mandaína Fernandes Bastos em Embé em frente à prefeitura Ribeiro Tintas seu pet não anda feliz você vai trabalhar e ele não tá legal né então é assim ó creche da sua patas ele passa o dia você trabalha a tardinha eles levam ele pra casa ou você passa lá e pega vai viajar hotelzinho na sua patas vai viajar com tranquilidade ele vai ficar usando os produtos de melhor qualidade bons serviços e vai fazer parte do clubinho da sua patas onde você vai pagar menos pelos bons produtos e serviços que o seu bichinho vai usar então só patas agora sim agora vamos embora então né agradecendo a todos dizendo que já é hora de ir amanhã sem filtro com a dona Mari então né às 18 horas aqui no Tendência e a gente vai indo pra voltar na quarta-feira até lá um grande beijo fiquem todos com Deus e até quarta e aí Obrigado.